e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o ovo na alimentação dos cachorros sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no clube dos bichos eu sou Guilherme Rezende e hoje a gente vai ver se o cachorro pode ou não comer o ovo se você ainda não inscrito aqui no nosso canal aproveita e inscreva-se ative também o sininho para para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube quase todas as vezes que vamos conversar sobre nutrição para cachorros surgem perguntas relacionadas ao fornecimento de ovos para os cães perguntas como posso dar ovo para o cachorro ou posso dar ovo cru ou tem que ser cozido posso dar ovo com casca ou se não posso dar ovo com gema ela tem que ser tirada a resposta fácil seria sim pode estar só que nem todas as formas de fornecimento de ovos são benéficas para os cães o ovo sempre esteve na mídia gerando opiniões controversas quando a gente fala da alimentação humana por conta disso é natural que os tutores de cães também tenham várias dúvidas no vídeo de hoje a gente vai tentar esclarecer algumas delas os ovos são uma fonte de proteína de altíssima produção qualidade e digestibilidade é a proteína mais biodisponível que existe a clara do ovo possui grande quantidade de albumina proteína é responsável por regular a densidade do sangue e também colabora no transporte de várias substâncias como cálcio gorduras e o magnésio essa proteína também é muito importante para o processo de ganho e reparação muscular o ovo também é uma importante fonte de selênio enxofre minerais fundamentais para boa saúde da pele unhas e pelo além de ser antioxidante é uma substância que previne o envelhecimento precoce previne certos tipos de câncer e também atua no o fortalecimento do sistema imunológico o ovo também é uma importante fonte de vitaminas a gema do ovo possui colina que é uma vitamina muito importante para o funcionamento do cérebro coração e músculos e também luteína que é responsável por proteção dos olhos e da visão eu vou deixar no card aqui em cima um link para um vídeo que a gente tem aqui no canal sobre as vitaminas essenciais para os nossos cães depois vocês assistem lá a gente pode fornecer ovo de galinha de pata de codorna enfim de qualquer espécie de ave para os nossos animais você pode ficar à vontade para escolher e variar dentre a espécie que você quiser a casca do ovo é aquela membrana interna que tem ali dentro da casca também são benéficas para os cães a casca do ovo é riquíssimo em cálcio e também pode ser oferecido aos os cães o ideal é que a gente ofereça a casca do ovo no formato de farinha então a gente tritura a casca do ovo até ela virar um pó e coloca sobre o alimento do cachorro aquela membrana que tem ali dentro da casca do ovo possui substâncias que favorecem a saúde das articulações como colágeno condroitina e ácido hialurônico essas substâncias são responsáveis por dar força e elasticidade e diminuir os processos inflamatórios nas articulações sempre que a gente discute fornecimento de ovo um dos componentes mais lembrados ao colesterol e por conta disso a gente associa algum malefício algum prejuízo para a saúde mas a gente tem que lembrar que o colesterol é uma substância fundamental para o organismo e que ele participa de funções muito importantes como por exemplo na produção de hormônios e e também na composição das membranas das células uma coisa que a gente tem que destacar é que os cães metabolizam a gordura de forma diferente de nossos seres humanos eles não têm a tendência que nós temos de acúmulo de placas de gordura na parede dos vasos sanguíneos por conta disso eles não têm essa tendência que nós temos de desenvolver algumas doenças como por exemplo a aterosclerose a gente vai abrir um parênteses aqui no vídeo para falar de um assunto que é muito difundido entre os tutores de cães de que ovo de galinha serve como tratamento como cura para animais que estão apresentando sinomose ou parvovirose ovo de nenhuma espécie de ave submetida nenhuma forma de preparo é eficaz no tratamento nem de sinomose nem de parvovirose essas doenças são doenças muito graves e devem ser tratadas com remédios com medicamentos escolhidos pelo médico veterinário que tá atendendo aquele animal após ele ter examinado muito bem esse paciente então por favor nada de dar ovo de usar qualquer outra medicação caseira para animais que estão com sinomose ou com parvovirose nada disso faz efeito você deve levar o animal para o atendimento médico veterinário outra coisa que a gente tem que falar é como deve ser a forma de preparo para que a gente possa dar o ovo para o cachorro uma das formas de preparo que a gente pode usar é o cozimento você pode cozinhar o ovo até que a clara fique firme se for possível tem de deixar a gema um pouco mais mole isso faz com que não tenha tanta perda de nutrientes outra forma de preparo é fazer ovo mexido mas não podemos usar óleo gordura ou manteiga durante o preparo quando for fazer ovo mexido para o cachorro usa uma panela ou uma frigideira antiaderente também não podemos usar sal ou outros temperos durante o preparo o único tipo de fornecimento proibido para os cachorros é ovo frito quando a gente vai fritar o ovo a gente vai usar o óleo ou se não outro tipo de gordura quando a gente submete essas substâncias a altas temperaturas ocorre a liberação de substâncias tóxicas para o organismo dos cachorros outra opção de fornecimento do ovo para o cachorro ele in natura ele cru quando a gente fala em fornecer o ovo cru para os cachorros muitos tutores relatam medo por conta da contaminação do ovo pela bactéria salmonella a salmonella é uma bactéria é muito comum nas intoxicações alimentares dos humanos a gente tem que lembrar que o cachorro tem contato direto com chão com lixo com grama com fezes e invariavelmente ele acaba entrando em contato com a salmonella a salmonella é uma bactéria que habita normalmente o trato digestivo dos cachorros esse contato tão frequente faz com que animais imunologicamente sadios e competentes consigam conviver com a salmonella e diminua as chances de intoxicação alimentar e a gente possa fornecer o ovo cru com mais segurança não existe uma regra uma tabela para poder determinar a quantidade de ovo que um cachorro pode comer essa quantidade vai variar em função do peso do estilo de vida da saúde e da idade de cada cachorro por ser uma excelente fonte de proteína o ovo pode ser usado como substituto de uma das frações de carne presente nas refeições além disso o ovo também pode ser usado como um petisco durante o reforço positivo e durante o treinamento do seu cachorro lembre-se o ovo é bom para cachorro e gostou de mais um vídeo aqui no clube dos bichos deixe seu like para o youtube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele tem a mais pessoas muito obrigado pela sua audiência é até o próximo vídeo aqui no canal